Mas Luiz, eu acabei e meu namoro deu errado, só quero que ela esteja feliz, hein? Claudemias 10, conta a tua história, cara. Só quero que você seja feliz com você em mim E quando dessa tarde for dormir com você em mim E quando perceber que eu não vou, que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim, com você em mim